A campanha do Papai Noel dos Correios já está a todo vapor aqui na cidade de Umarama e esse ano tem um diferencial. Eu vou conversar agora com o André Braga, que é gerente dos Correios aqui de Umarama. Fala pra gente como vai funcionar. André, esse ano é o diferencial, né? As pessoas devem vir até os Correios, adotar a cartinha e posteriormente fazer a entrega do presente aqui. Isso mesmo. Esse ano a gente adotou uma instituição. São 352 cartas, então vão ser 352 crianças atendidas pelo nosso projeto. As pessoas vêm até a agência, escolhem a carta, a padrinha, traz o presente e nós fazemos a entrega num mini-evento lá na escola. Essa pessoa tem até que dia para poder adotar essa cartinha e trazer o presente aqui nos Correios? As cartas estão disponíveis até o dia 7 de dezembro, então até esse dia elas têm que vir, adotar e trazer o presente. Na semana posterior faremos a entrega na escola. Bom, a entrega de vocês acontece no dia 12, é isso? No dia 14. Dia 14. Dia 14. Bom, e aí a gente percebe que tem várias cartinhas com pedidos inusitados, né? Isso, são vários, né? Vai desde material escolar, roupa, calçado, brinquedos e se você for ler todos você se emociona e se incomoda e quer pegar várias. Agora, geralmente a gente percebe aí que existem sonhos, né? Vontades. Porém, é o material escolar que as crianças estão mais pedindo hoje. Isso, elas têm bastante vontade. Inclusive, tem várias crianças que escrevem ali que adoram estudar e é bacana a gente dar uma atenção para esse tipo de criança, né? Tem que valorizar isso nelas porque esse é o nosso futuro, né? Então vamos tentar buscar e atender essas crianças. Agora, quantas cartas já foram adotadas pela população? Até ontem numa média de 40, que foi o primeiro dia da nossa campanha aqui. Começou ontem, então ontem foram adotadas numa média de 40. A expectativa daqui até para a data prevista que isso aumente consideravelmente? Com certeza. Entrando na primeira semana de dezembro, a procura é sempre maior. Bom, as pessoas, elas podem vir até os correios, reforçando aí o chamado. Pode vir direto a você ou para os atendentes também aqui? Pode vir. A sala vai estar aberta para receber a população. Caso não tenha alguém aqui, é só chegar no bichinho de atendimento e perguntar sobre a campanha, vai ser imediatamente atendido. Bom, quem tem vontade de fazer uma boa ação, esse é o momento. Esse é o momento. Não vamos deixar passar.